Olá sejam todos bem-vindos hoje venho mostrar a vocês como está a situação dos meus tomates e dos meus pimentos como estreia antes a vocês que tinha começado com sementes foi tudo com sementes os meus tomates e os meus pimentos já tem ali pimentos sim os tomates tinha bastante bastante aqui acabei por ter que pôr quase todos lá fora só deixei agora aqui mesmo porque eles estavam a crescer bastante e já estavam com flor também mas eles não estavam felizes por várias situações a situação que eu estava a ficar grande e eu estava precisar que fossem transportados para os podes os vasos maiores e claro que não dava para ter aqui tudo dentro de casa então eu acabei por estar quase todos só ficou ali um mesmo lá fora e eles agora estão maravilhosos aí eu depois mostro eles lá fora deixei ficar cadente sim os pimentos e os pimentos continuaram a se dar bem e já tem pimentos tanto tem ali olha podem ver o tamanho deste pimento bem grande está vir ali mais flores tanto vai vir mais pimentos este aqui tá a florir agora é para lembrar foi tudo começado por por sementes olha que ele já vai ter ali um pimento dá para ver ali um pimento bem grande e tá de mais flores mas algumas flores ali esta aqui parece e não tem bem certeza que às vezes parece que que a flor morreu mas qual é foi a minha surpresa já aconteceu com o outro também eu depois saiu o pimentinho e tanto dá para ver e deixei ficar agora este matinho este matinho este matinho esta planta de tomate aqui porque era mais pequeninita então eu deixei ficar esta esta planta de tomate só ficou aqui mesmo uma cá dentro para ele desenvolver mais um bocado até isso e depois lá para fora portanto aqui neste lugar até o bom lugar porque apanha bem sol mas depois o problema é quando dá sol tanto dá para ver ali aqui são sete da manhã e dá para ver ali que já está ali o sol lá fora claro que tive que fechar as pecianas porque senão não dava para gravar e depois vamos lá para fora vamos ver como é que está os tomates lá fora que estão bem grandes enormes está tudo cheio tudo cheio simplesmente está à espera que tenha mais sol que é para para poder os tomates ficarem bons para eu poder colher e para poder comer claro com certeza mas está cheio 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 com certeza muitas plantas querem bastante água e querem bastante sol outras dão-se bem só com água mesmo não tenha sol que seja lá fora está tudo muito bem mas cada uma tem como é que é o seu requisito acho que é assim que se diz há umas que tem que ser o sol e e bastante água outras só com mesmo com pouca água e um pouco sol tá tudo bem e outras não mas pronto o tomate é uma planta que quer muita água e quer muito sol tanto se quando é plantado lá fora temos que ter a certeza que regamos sempre e temos a certeza que está no lugar a próprio mesmo que apanha ali o sol logo de manhãzinha e também que eu apanho também a atar também tá bom mas ele quer mesmo muito sol e muita água então agora vamos lá para fora para eu mostrar como é que está as plantas do tomate eu sei que vocês vão gostar vocês vão adorar ver vocês vão amar bom então já estamos cá fora e dá para ver como é que estão os tomates bem 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 produzidos está está tudo cheio eu vou mostrar aqui olhem só está cheio alguns parecem que eu ia nem sei porque ontem teve bastante sol aqui é assim a 880 ou não há nada ou há bastante mas dá para ver que tá cheio Zinho de tomate de tomate cada cada pé de tomate tá cheio olha aqui olha aqui este aqui bem grande dá para ver só que agora precisa sol mas com certeza tem que ser um sol moderado só que aqui como eu disse antes é 880 ou não há nada ou quando vem é bastante mas dá para ver que tá tudo cheinho de tomate olhem ali e tá carregadinha 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 olha só aquele pé olha peste lindo pé de tomate olhem só e tá cheinha olha ali olha mais aqui ó tá carregadinha tem muito mais mas alguns que estou a ver isto foi muito só de ontem porque teve muito sol olhem aqui este aqui como é que eu vou fazer olha este aqui e eu não sei lá põe o bastante sol eu acho que vai acontecer e o tanto eu tá cheio cheio então vocês dá para ver que algumas folhas também secaram porque foi muito sol muito sol estava muito quente e olha ali é mas dá para ver vocês se olharem bem aqui para a terra e ela tá toda molhadinha porque o rei que sempre mal ou bem é chegando em casa ou mesmo antes de trabalhar e vem para o quintal e regra olha vou mostrar aqui uma coisa para vocês está aqui eu acho que na outra vez eu tinha mostrado não me lembro é que esta aqui tá um acho que um triplo de tomate se dá para ver olha aqui este aqui tá bem grande olha se a minha mão encha mão toda mas aqui parece que é os três tomate juntos já lá ver se vocês vão para ver olhem para ali e parece estar uns três tomate juntos e tem mais outro ali portanto ele deve estar bem pesado se vocês a olharem aqui e parece que a parte da planta que eu partiu porque está bem pesada então é assim vocês conseguem ver só com um bocado ali da terra eu plantei bastantes tomates claro que eles também queriam mais espaço mas eu não tenho assim mais espaço e assim ficaram e com este pecado espaço eu consegui ainda plantar bastante mas vai ter muitos tomates mesmo e eles crescem mesmo é só e já foram todos plantados cá fora claro eu fiz primeira com as sementes depois transportei para cá para fora agora vou mostrar os outros agora estamos aqui no outro lugar e já foram todos que eu tinha dentro de casa e tive que transportar cá para fora porque tive que mudar para pode bem grandes aqui neste o pecado olhem só é só é só planta de tomate que eu tinha lá fora e tive que transportar cá tinha lá fora não tinha lá dentro de casa e transportei cá para dentro mas veja como é que eles estão também tá cheio estão no vaso tanto aqui prova sim que dá para plantar no vaso olha ele está no vaso e ele tá cheio de tomates e olha aqui só esta rama tem ali tem ali tem ali e ela continua a crescer se for lá para cima e tá ali e tem mais vou mais para cima Oi e tal e mais e vai vir muito mais tanto ela tá muito maior do que eu acho que ela já tá com mais ou menos dois metros da altura e passamos para a outra e meus abençoados vizinhos decidiram acordar cedo já estou a ver morulhos aqui fora olha ali já tem os tomatinhos cada vez flores e também tá bem grande e estas aqui estão todas em vaso eram umas que eu já tinha lá dentro de casa e aí eu tive que botar cá para fora para poder desenvolver-se é bom então dá para ver e continua a ver mais flores e também eles elas estão aqui no lugar onde apanha logo o sol e o sol já está e o sol já nasceu só que ainda está no outro lado onde eu mostrei vocês onde tem a janela mas em mais uma hora aqui já apanha o sol tanto ainda são sete da manhã mais ou menos oito horas o sol vai chegar aqui ó e vai ficar nesta parte até mais ou menos aí a tarde três quatro horas e olha esta aqui é que tá bem 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 enorme e grande olha aqui olha aqui olha um tomate bem grande e esta esta está carregadinha que benção ela tá cheia se for estes são bem grandes olha aqui tem um buraco ali não sei o que aconteceu e ali tá com um buraco olha este pecado a própria como é que se diz a própria planta não aguenta com tanto peso esta aqui tem bem grande bem grande ela tá cheia 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 e aí olha ali olha que ela ali bem grande e tem aqui uma aqui uma tá que até caída mas ela tá nas suas tomas vou deixar a tela olha aí e tanto ela tá tá bem cargadinha se a gente olhar ela tá bem percadinha vamos olhar aqui para outras as coisas que eu trouxe cá para fora para ver se elas envolviam mas estão a desenvolver bem olha aqui que engraçado este tomate aqui e olha olha a cor deste tomate parece uma melancia e olha a cor dele portanto se a gente olhar para estes é mais ou menos tem um ver mais claro mas aquele mas aquele olha ali é bonito é diferente é bem diferente e pronto este aqui ainda não tem isto foi tudo os últimos que eu pus cá fora mas dá para ver que tá cheio de flor e este também fui dos últimos um não tem ainda mas dá para ver que já tem as flores e já foi nos últimos que eu tive que trazer cá para fora o tanto é que eu automaticamente já tem tomate e esta aqui desenvolveu bastante bem as outras como é dicas as metas aí bem está cheia cheia Zinha Zinho então com isto para vocês saberem que dá sim e para ter os tomates fazer as vossas plantações no vaso dá para começar dentro da casa só não deu o resultado de ter os tomates mesmo lá dentro de casa porque não apanhava assim muito sol e tava a ficar muito grande e ela precisava de mais espaço porque elas também tem uma raiz grande e como não tá não tinha assim mais espaço nos vasos que eram pequenos então elas não estavam a desenvolver bem e esta aqui também está muito carregadinha é que é impressionante tem umas um pezinho ali pequenininho olha como esta aqui vejam só esta aqui tá bem tá cheia bem tanto eu como já disse deve ter mais de dois metros olha ali mas ela tá bem carregadinha é só uma planta só uma planta dá para ver e que dá muitos tomates e muitos tomates mesmo e pronto e este vídeo é sobre a situação da dos meus tomates como é que eles estão tanto ainda não chegou a altura da colheita tudo tem o seu tempo certo quando for para colher se der para gravar com certeza eu gravo se não der também não não gravo paciência porque tudo tem o seu tempo e muitas vezes como eu digo eu trabalho fora e muitas vezes o tempo também é pouco e não dá tempo de eu estar a gravar às vezes é mesmo tempo só de colher e às vezes também se eu também colher uma coisa uma pouca coisa às vezes nem nem vale a pena estar a gravar quando me parece muito é vale a pena gravar eu espero que gostem muito obrigada a vocês muito obrigada por favor não se esqueçam deixar o vosso like e até a próxima vai vai até a próxima